Jaderson, sai bem na marcação Jaderson! Na esquerda, Jaderson, levantou, bola na área, passou, sobrou, atenção, batida pra fora! Jaderson vai pegar essa sobra, vitinho em cima dele, Jaderson tentou buscar o fundo, marcação do Vigício, mas ele tenta arrumar espaço, buscou a linha de fundo, teve o Gisele, ela sai, escanteio pro Atlético! Jaderson, linha de fundo, marcação, deu, come, boa bola, rolou, atenção! Jaderson, caneta, boa bola, ele vai bater de fora! Tentou o Jaderson, vai ser travado, sobrou com Cauê! Chegou o Jaderson! Gol do Santos! Chegou bem, deixou o Jairo na saudade, bateu de pé esquerdo, bateu um venenoso na bola! Se movimenta e pede bola ali o Jaderson, bola pra ele, bateu cruzado, gol! Jaderson! 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 Bota uma boa bola à frente! Abertura na esquerda, Jaderson, levantou uma arma em gote! Jaderson! Sô na cobertura! Pois a proteção saiu bem... Jogou no Jaderson. Interceptado pelo Jaderson. Vai pra cima Jaderson Ganhou no corpo Jaderson Rolou no meio e tentou o Mingote Domina Jaderson Nova inversão Que come sensacional do Jaderson Ele vem embora Tenta passar pelo segundo Esse é Vitor Rangel Balançou bonito o corpo Jaderson com ela Um bom espaço pro contra-ataque Acelera, vem Jaderson Lá pela direita pediu Didira Jaderson prendeu Boa inversão O Jaderson ganhou de todos Olha o Jaderson aí Tirando o Lucas Chegando a linha de fundo Ela chega pra Jaderson Ele mete o cruzamento Voleio Insistência do Jaderson Jaderson já está pela canhota Que fita sensacional Mais um corte Invade a grande área Perna direita Pra Paulinho Jaderson Ele recebe no fundo Ele recebe no fundo Vai pra cima da marcação Vamos ver o Jaderson Deixou pra trás Invadiu a grande área Cruzou A bola era pro Didira Jaderson 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 faz uma graça Faz uma firula Pra cima Do Celsinho Leva melhor Jaderson deixa a bola Pra Vitor Rangel Jaderson Jaderson de fora Levantamento do Jaderson Na boca do voo Toque de cabeça Jaderson 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 É do Atlético Jaderson Boa inversão Jaderson Jaderson tirou O passe na ponta direita Ela chegou direitinho Pro Jaderson O time encara A marcação dobrada Prende a bola Contorna Bateu Jaderson